A seleção ganhava a Copa do Mundo, o país se industrializava e se modernizava, havia um clima de entusiasmo e esperança no ar. Uma nova capital, o cinema, o teatro e a música florescem. João Gilberto lança o disco Chega de Saudade, com toda uma nova concepção musical que revolucionou a música brasileira. João criava a Bossa Nova e junto com a Bossa nascia uma nova parceria muito especial, a de João Gilberto e Antônio Carlos Jobim. Eu era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci, o que é felicidade, meu amor. Copacabana, 1962. João Gilberto e Antônio Carlos Jobim se unem a Vinícius de Moraes no show Encontro e mostram ao público uma música que ninguém conhecia, Garota de Ipanema. Trinta anos depois, João e Antônio se reencontram, recordam Vinícius e recriam a Garota de Ipanema, tal como era apresentada no encontro histórico. Tem uma música que eu acho que o Tom não lembra mais. Tom, e se você fizesse agora uma canção, que possa nos dizer, contar o que é o amor. Tom, olha Joãozinho, eu não saberia, sem Vinícius pra fazer a poesia, para essa canção, Vinícius, se realizar, quem dera o João para cantar. Tom, olha Joãozinho, eu não saberia, sem Vinícius pra fazer a canção, Vinícius pra fazer a canção, Vinícius pra fazer a canção. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Moça do corpo dourada, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Vamo, se você passar sozinha, se ela soubesse que quando ela passa, sorrindo, sorrindo, se enche de graça, fica mais linda, por causa do amor. Depois de cantar o Brasil, a bossa nova conquista o público e a crítica dos Estados Unidos. Em 65, o disco de João Gilberto Stanguetes apresenta a garota de Ipanema para o mundo e ganha quatro grêmios. Artistas como Frank Sinatra ajudam a tornar a garota uma das músicas mais gravadas e conhecidas em todo o mundo. Hoje, a garota segue sua carreira de sucesso através de interpretações dos mais diversos estilos musicais. Através do novo som, a música brasileira ganha cada vez mais popularidade no exterior. Mas João Gilberto, o criador da bossa nova, sempre disse que a sua música nasce do samba e que a samba é o que ele faz. Só que o amor é um pouquinho de Brasil ganhar, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Só que o amor é um pouquinho de Brasil ganhar, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelexo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelexo que ela sabe dar. Só que o amor é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não tem medo de fumaça, e não se entrega não tem medo de fumaça, e não se entrega não tem medo de fumaça. É também um pouco de fumaça, e não se entrega não tem medo de fumaça, e não se entrega não tem medo de fumaça, e não se entrega não tem medo de fumaça. Só que o amor é um pouquinho de fumaça, e não se entrega não tem medo de fumaça, e não se entrega não tem medo de fumaça. Eu acho que o João é como os Beatles, né? Porque o mundo é antes e depois dos Beatles, né? E eu acho que o Brasil é antes e depois do João Gilberto. Mas é o samba a base dele, totalmente. Ele é um sambista, que eu respeito muito por isso. Só dança, vai, vai. Só dança, vai, só dança, vai. Vai, 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 vai. Só dança, vai, só dança, vai. Já dancei no Christian Baird mais. Mas não sei, me cansei do Calypso ou tchá, tchá, tchá. 99% das músicas que eu fiz são samba, né? Samba canção, samba batucada, samba bossa nova e samba, né? Se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver? Se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver? No Carnaval de 92, a Mangueira, tradição maior do samba, homenageia a vida e a arte de Antônio Carlos Jobim. E foi justamente através de um samba, de um samba muito diferente, feito por Tom Jobim e Nilton Mendoza, e lançado por João Gilberto, que a bossa nova ganhou um de seus maiores sucessos. Trinta anos depois, João e Tom fazem eterno o que ainda é tão moderno. Se você disser que eu desafio o que ainda é tão moderno. Saiba que isto em mim provoca imensa dor, E só privilegiados tem ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo, devo argumentar O que isto é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente Que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor E só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo, devo argumentar Isto é bossa nova, isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Que no peito dos desafinados também bate um coração Que no peito dos desafinados também bate um coração No início dos anos 60, a Bossa Nova ultrapassa o domínio da música e é usada para vender de tudo, até eletrodomésticos. Em novembro de 1962, a Bossa Nova é apresentada no Carding Hall de Nova York. Grandes músicos como Jerry Melligan aprendem os segredos do novo ritmo. A Bossa invade as lojas de disco e até a Casa Branca. Coriógrafos americanos tentam, sem sucesso, criar uma nova dança. A Bossa Nova vira moda nos Estados Unidos. Consolida-se a carreira internacional de João Gilberto e Tom Jobim. A Bossa Nova vira moda nos Estados Unidos. Consolida-se a carreira internacional de João Gilberto e Tom Jobim. 30 anos depois, diversas músicas de Tom Jobim são clássicos universais, constantemente gravados em todo o mundo. A mais recente é a versão de Schneider O'Connor para Insensatez. O que você fez? Fiz coração, mas sem cuidado Fiz chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Ah, meu coração, quem nunca me morreu Não merece ser a maior Oh, meu coração, quem nunca me morreu E aí, né? Ah, meu coração, quem nunca me morreu Amém. 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 Eu acho que o Tom é o rei da harmonia e da melodia, né? E uma vez, com 12 anos de idade, eu participei do meu primeiro festival, numa escola, assim, onde eu tava em Brasília, e a minha mãe me viu saindo de casa com o violão e falou, ela perguntou, onde é que você vai? Eu falei, eu tô indo pro festival e eu vou ser o novo Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Poucos exercem, como João Gilberto, tanto fascínio entre artistas dos mais diversos estilos de gerações, tais como Miles Davis ou Roberto Carlos. Eu me influenciei muito pelo João Gilberto, eu cantava igual, eu era fã, sou até hoje um fã incondicional do João, e eu cantava realmente parecido. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba é democrata, é música barata, sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sabe. Diz dizendo que o samba é vexame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sabe. Diz dizendo que o samba é vexame, pra que discutir com madame? O carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar, ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando o concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba é brasileiro, democrata, brasileiro na batata, é que tem valor. Madame diz que a raza não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba é democrata, é música barata, sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sabe. Diz dizendo que o samba é vexame, pra que discutir com madame? Carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar, ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando o concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba é brasileiro, democrata, brasileiro na batata, é que tem valor. En terreno, vieram, quatro, madame não gosta que veneno, me samba, né? O samba é blanca, voi winnings. Qu Sacha é assim, de sure. Ech velocidades que farão, lutam anuals, vão morrer. Parece que dizes Te amo, Maria Na fotografia Estamos felizes Te ligo afobada E deixo confissões no gravador Vai ser engraçado Se tens um novo amor Vejo a teu lado Te amo Não lembro Parece dezembro De um ano dourado Parece bolero Te quero Te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Dos beijos Teu amor Não sei se eu ainda Te esqueço De fato No nosso retrato Pareço Tão linda Te ligo ofegante E digo confusões no gravador É desconcertante É desconcertante Reviver o grande amor Teus olhos molhados Dos insanos desejamos Mas quando me lembro São manos dourados Ainda te quero Qual é o nosso verso? São manos dourados Mas como eu espero Dos beijos, nunca mais Dos beijos, nunca mais Ainda te quero Não sei se eu ainda Não sei se que lembre O encontro de Tom e João Gerou uma das mais ricas e felizes parcerias Na história da música brasileira Nenhum outro compositor foi tão gravado por João Como Antônio Ninguém canta as músicas de Antônio Como João Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vale nada Seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos E num álbum de retratos Eu tenho em colecionar Quem lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsorno Que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos, cartas Minha cara ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Eu vou colecionar Mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Aqui é uma conhecida de vocês Águas de Março Considerada uma das dez melhores músicas De todos os tempos Pelo crítico norte-americano Leonard Feather É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de topo Um pouco sozinho É o capo de vidro É a dor e o belson É a noite, a morte É o laço, é o anzol É peroba do campo É o nó da madeira É a caimca Canteia É o Adita Pereira Badeira de vento Tom do garbanceiro É o mistério profundo É o queira ou não queira Pertando o fim da ladeira É a viga ou é a festa da colinheira É a chuva, chuventa, conversa Ribeira das águas de março O fim da canseira É o pé É o chino É a mastradeira Passarinho na mão Penta de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É o regado É uma fonte É um pedaço de pão O poço É o vinho do caminho O rosto desgosto É um pouco sozinho É o strep É o prego É um ponto É um ponto É um pingo É um pingo É uma ponte É um ponto É um beijo É um gesto É uma praga É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lei É o dia É o vinho da picada É a garrafa de cano O estilhaço na estrada É o projeto na casa É o corpo na cama É o carro pisada É a mão É a mão É um passo É uma ponte É um sal É o anão É o resto De mar É a luz É a manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida Do teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É o seu caminho É um resto de touro É um coco toquinho É a bala É uma ponte É um sal É uma rã É um belo horizonte É uma fé E terça São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida Do teu coração É a água É um resto de vidro É um resto de tudo É um resto de tudo É um resto de vida É uma bronca É a noite É morte Não, a chora São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida Do teu coração É a coisa É a parada 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 É um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor Aquelas melodias que ele faz, dá pra gente sonhar Ele fica sentadinho naquele piano com aquela vontade louca de dizer assim Eu amo vocês todos, eu adoro, quero vocês todos pra mim Ele é romântico demais Então o Jobim continua assim maravilhoso Que nós, as coroas, te amamos Eu sei que eu vou te amar Em cada despedida vou te amar Desesperadamente eu sei que eu vou te amar E cada verso meu será pra te dizer Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer Na eterna desventura de viver Por toda a minha vida eu vou sofrer Por toda a minha vida eu vou sofrer Na eterna desventura de viver A esfera desventura de viver Por toda a minha vida eu vou sofrer Por toda a minha vida eu vou sofrer Mas João é a poça e muito mais Ele torna clássico tudo que recria através da elegância Delicadeza e originalidade de seu estilo Com João moderniza-se a tradição da música brasileira E revela seu mundo a musicalidade E revela seu mundo a musicalidade de grandes mestres Como Dorival Caymmi, Ari Barroso, Custódio Mesquita, Assis Valente, Erivelto Martins, Bororó e tantos outros Um barracão de zinco sem telhados sem pintura Lá no morro o barracão é bangaló Lá não existe felicidade de arranha-céu Quem mora lá no morro vive pertinho do céu Tem alvorada tem passarada ao amanhecer Sinfonia de partais anunciando anoitecer E o morro inteiro no fim do dia Rezo uma prece, Ave Maria No fim do dia Rezo uma prece, Ave Maria E o morro inteiro no fim do dia Rezo uma prece, Ave Maria O que faz sofrer? O teu jeitinho é que me mata O da morreina vai, não vai xingar Morena cai, não cai Samba me desacata Morena é uma praza viva, pronta pra queimar Queimando a gente sem cremência Roda morena, vai, não vagia Morena, carne, não cai Samba como a limolência Meu coração é um pandeiro Gingando ao compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro Pisando vaidosa, cestrosa, meu coração Morena, tem pena de mais um sofredor Que se peimou na brasa viva do seu amor Morena, boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Roda morena, vai, não vai Junga morena, cai, não cai Samba e me desacata Que se pegue com a gente sem cremência Roda morena, vai, não vai Junga morena, cai, não cai Samba como a limolência Meu coração é um pandeiro Gingando ao compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro Pisando vaidosa, cestrosa, meu coração Morena, tem pena de mais um sofredor Que se peimou na brasa viva do seu amor vielem será um samba que nãoace Motorradona, vai, não vai É o centro da gente Esату caros, este mundo consegue Aqui é um grande sucesso do pai do Danilo, né? Dorival, né? Então, vamos lá. Eu vou pra Paracangalha, eu vou Eu vou de Chivó, de Pernambuco, eu vou Eu vou de Chapéu, de Palha, eu vou Eu vou confidar a Anália, eu vou Se a Anália não quiser, eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Anália não quiser, eu vou só Eu vou só, eu vou só, sem a Anália, mas eu vou Eu vou na Paracangalha, eu vou Eu vou de Fivó, de Pernambuco, eu vou Eu vou de Chapéu, de Palha, eu vou Eu vou confidar a Anália, eu vou Se a Anália não quiser, eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Anália não quiser, eu vou só Eu vou só, eu vou só, sem a Anália, mas eu vou Eu vou pra Paracangalha Eu vou pra Maracangalha Eu vou pra Paracangalha Eu vou pra Paracangalha Eu vou pra Maracangalha Pará, Paracangalha Paracangalha Hoje, a bossa nova continua influenciando as mais diversas correntes musicais No final dos anos 80, surge na Inglaterra a New Bossa Tocada por grupos como Style Council, Everything But The Girl e Mad Bianca Shadei Grande fã do soul de Guedes, Gilberto, começa a fazer sucesso nessa época 30 anos depois do último encontro de João e Tom Essa bossa feita de beleza e poesia continua mais atual do que nunca Um cantinho, um violão, esse amor é uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Mourar janela Vê-se o corcovado redentor Que lindo Quero a vida sempre assim com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor É feliz Diz-o em contem Eu também Tardi Tardi Eu também Eu também Pra fazer feliz Tudo bem Uma Amém. 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 São Paulo, Rio de Janeiro, 1992. Trinta anos depois, festeja-se o reencontro do gênio criador de João Gilberto e da música maravilhosa de Antônio Carlos Jobim. Um encontro que transformou e enriqueceu a música do Brasil e do mundo. Beijo, seu pai, irmão. Amém. 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 Amém.